Bem, amigos da Rede Globo, continuando. Achei que era o Drift, né? Sério, Pia? Nossa! Hum, é pior. Eu tava jogando lá o Solstice, eu tava quase moendo o meu controle também. É... Hacking Slash, né? Ah, não se preocupe, eu tô muito bom nisso! Eu também! Uhul! Espera aí, eu tô muito concentrado agora aqui. Vai, roxinho com o roxinho. É, o do Tiff Tiffs lá? Do Tiff Tiffs? Sério? Já achou? Nós precisamos tempo isso juntos! Tudo bem, uma vez mais! Ah, não sei. Eu lembro num do Tiff Tiffs. Ah, tem que apertar o bagulho pelo jeito. É o que eu vi. Não, não apertei. Tá. Apertar agora. Acho que tem que ser no tempo certo, né? É, tem que ser os dois juntos. Tô! 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 Espertei! Apertou! Aí! Muito bom! Muito bom, time! Que legal Aperta o R1 Aí ele pula direto Bate e pula É isso que eu estava vendo Nem um troféuzinho ainda Você que está bugado? Eu sei quem você é Nada que escapa a minhas linhas Olha O que? Aqui? Ok Ok Vamos ver Ah Oh! 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 Eu vejo Am eu morto? Você não é morto O que? O que está acontecendo? Oh, não O que está acontecendo com nós? Só se a legenda Se desce para aumentar Não, estou perto Mas mesmo assim É muito pequeno Não gosto de legenda assim Não, também Também consigo ler Mas tipo, acho ruim Você tira o foco Muito Só para a lei E não olhar Na cena Deve ser Não dá não Estou gravando Segura aí os ânimos Que eu não sei Se está saindo teu áudio Não sei Porque tinha um áudio Dentro do jogo E no Back 4 Blood Lá Quando o áudio Era dentro do jogo Saía Não, mas quando Eu entrei no jogo Você entrou Você estava saindo teu áudio Sem entrar na party Ah, mas acho que ainda Provavelmente deve sair Então Mas ele estava no começo Ele estava saindo pelo jogo Antes de eu colocar na party Mas ele talvez esteja usando os dois Talvez esteja usando a party O jogo agora Pode ser Pode ser Porque no Clear Floor Não saía o nosso áudio Só pela party É que eu deixo Eu deixo aberto Eu deixo aberto Sai a minha voz Porque eu deixo aberto Para sair a minha voz Só estava olhando aqui primeiro O velho Nossa, que legal Nossa, que legal Cai esse narinho Só É, acho que não tem coletável Só sei que ele vai lá Só sei que ele vai lá Para não coletar Mas não deve ser Tô jogando o Tarzan agora Tem um outro jogo desse cara aqui Ó, tem um Ele deu a volta É, tem um outro jogo Sabe aquele que é Que os caras estão presos lá Também é do mesmo Do mesmo estúdio Do mesmo criador É, eu não sei lá Como que é o nome É, não é Acho que é o Way Out Não é Eu não sei Não, ele tem Não, ele tem Ele tem Da EA Mas não tá na Plus ainda Se tivesse na Plus Eu tinha te chamado Também tava querendo jogar aquilo lá Um dia ele entra Um dia ele entra O Way Out Achei o outro Aviãozinho Vou tentar mirar lá na casa Vamos ver se vai Será? Mas ele não vai O que tá o próximo? Calma aí, ele tava Tava averiguando tudo aqui primeiro Joga aí Talvez tenha conquista pra eles Estão mais Ah, isso é todo, Leon. Ah, é o cavalier. Really? O que você está fazendo? Nós não sabemos o que está dentro. Vamos lá, pode ser um corte para a casa. Mas o que se não? O que se... Quem disse isso? Ninguém! Ah, estamos tentando entrar na casa. A casa? O que é isso aí? Ah, pode ser um esquilão, né? Isso é um corte ou não? Ah, isso é ótimo. É aquele cara que foi no TGS, lá no evento do GOT, e ele falou... Fuck Oscar! É o cara que fez esse jogo. No evento de jogo, ele falou... Fuck you, Oscar! Ele falou que é importante. Você ouviu esse livro do Dr. Hakeem? Ele diz que é importante que nos desculpe. Porque então, você pode se tornar amigos de novo. Se você quiser, você pode comprar o livro. As perguntas são perguntas. Estão ocupada? Desculpa. O pai dela não estava bom. Tinha descida a pressão. Codi, você está bem? Sim. Sim. Os, não parece que eles estão no equipe do Wasp. E por que eles não morrem? Talvez eles têm poder super. O que é que eles podem ajudar a nos? Vamos descobrir. Abora. Você está bem? Sim. Você está bem? Sim. Isso foi terrível. Horrível. Me? Ei! 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 Ele é gigante. Ele é gigante. Ele é gigante. Nós podemos encontrá-lo. Você, isso é tão, hum... Kind? Em uma condição. O que você quer dizer? Segue-me. Eu? Isso é uma ideia terrível. Come on, Cody. Eu não quero ir. Wow. Eles devem ser real hoarders. Ei, isso é o nosso controle de controle. Eles roubam. Os rostos de rodentos. Olha, a foto de fotos. O que eles querem com essas? Eu não sei. Você olha bem. Ei, isso é meu vestido. Eu vou ter uma deslizagem. Você ainda gostou desse vestido? Eu já gostei. Eu já gostei. A CIDADE NO BRASIL Aí sim! Agora virou Shooter! Virou Shooter, Hunt! Toma essa! É o feminismo! Você ganhou um rifle, eu ganhei uma bazuca! Você ganhou um isqueirinho? É um isqueirinho, eu jogo isqueirinho... É isqueirinho não, palitinho de... De... De fogo? Eu esqueci como que eu chamo esse palito! Fósforo! Eu jogo fósforo! Cara, faz tempo que eu não beijo fósforo, hein? Meu Deus! Não, mas a gente comprou tipo um acendedor mesmo, sabe? Que às vezes também dá problema na luz, aí a gente usa o acendedor! O que você está brincando de mim? Você acredita nisso? Eu não confio nessas espiritas! Eles roubam minha espalha! Oh, acredita-me! Isso foi uma bênção! Oh, realmente? Bem, pelo menos minha espalha é agora uma parte sofisticada de uma máquina voando! Eu sinceramente confio que ela pode voar! Claro que você pode! Você sabe o que? Eu não posso esperar para voltar para o meu corpo real, para que nós possamos ter fósforo! Oh, eu também! Acho que a última vez que eu usei eu estava fumando! Acho que a última vez que eu usei eu estava fumando ainda! Ah, tem uma caixinha de fósforo nas minhas costas! Que legal! Ah, agora a gente está separado! Eu não sei como poderosos eles são! Vamos derrubar! Agora ferrou! Que legal! Que legal! Ah, está aqui? Aí! Ah, se atira eu explodo! E eu apertando o quadrado para carregar! Costume! Acabei de vir do... Do COD! Ah! Ah! Deve ser aqui onde tem o negocinho ali! Ah! Tem o negocinho aqui! Aqui deve ser um minigame! Deve ser! É isso mesmo! A parte de baixo! A parte de baixo! Aí! Deu tempo aí! Devo ser um efeito! Tá, estamos trenados já! Aqui é a travessa, pode atravessar, atravessa, 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 que sou eu que tenho que tirar aqui. Eu corro rápido. Ai que massa, é isso mesmo. Alô, é isso mesmo. Que genial. Essas tinham alguma coisa lá atrás, mas acho que não tinha. Olha, que genial. Dá? Não, não. Não, de boa. Ai, eu errei o pulo. Eu errei o pulo, você acredita? Joga aqui num bagulho de volta. Só joga. Eu vou explodir ali agora. Como você conseguiu naquela hora? Acho que você soltar esse guspe lá também ele abaixa. Talvez ele abaixe um pouco. Ó, viu? Atravessa, atravessa, atravessa. Tá. É que eu tava só apertando aqui no bagulho. Eu tava dando uma olhada, eu não sei nada, pra ver se não tinha nada. Eu não tô vendo nada além disso aqui. Eu não tô vendo nada além disso aqui. Será que a gente fica na grade aqui? Ah, fica. Agora você joga de volta pra gente subir em cima da grade, da outra grade. Joga de volta lá. Aqui, ó. Joga de volta, aí ele vai abaixar de volta. Aí a gente vai em cima da outra grade. Nessa aqui, ó. É que você tava olhando pro outro lado. Eu tava olhando pra esse lado ainda. Não, lá é pra se prender. É, tem que ser aqui. É, algum lugar aqui. Ah, talvez ali. Aqui, ó. Você precisa atingir aqui? Aqui, ó. Porque tem um negócio pra me prender ali. Ah. Talvez seja você, então. Que aí eu estouro, você sobe, pula lá. Agora eu viro esse negócio pra você se prender. Não, tem que se prender aí. Talvez uma outra surpresa vai funcionar melhor. Se pulou em cima aí. Muito boa. É, abaixei esse aqui, ó. Boa. Boa. Ah, alguém tem que subir primeiro, pelo jeito. É, provavelmente sou eu. Estou procurando provavelmente que vai subir. Será que é por aqui? O que é por aqui? Será? É, isso mesmo. É. Não, você tem que apertar isso. Isso. Não, não. Outro lado. Eu sei, mas você está atingindo. Não. Isso, joga na ponta. Isso, morta a ponta. Boa. Está caindo do mecanismo ali. Oh, mecanismo. Oh, e você pode simplesmente ignorar o que está atrás da ponta que está chegando. Mova bem, por favor. É, mas deve ser aí pra fazer o jogo, né? Deve ser um jogo aí. Isso mesmo. Você tem que atirar em todos. Você atira em todos que eu acerto. Faltou um. Esse aqui não abriu. Esse aqui não abriu. Esse aqui não abriu. Te matou? Não, né? Ah, é pra ir aí embaixo mesmo. Então, deixa eu olhar o que tinha aqui em cima mesmo. Achei que era aí que... Oh, troféu. Ah, bugou. Bugou porque você não está aqui. Vou iniciar o controle. No menos isso aqui é um jogo de dois. Beleza, Pio. Vamos dar uma paradinha agora. A gente continua depois. Beleza. Beleza.